O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta. Então, lembra que a gente achava que energizavam só áreas da cidade? Sim. Me segue. Então, cuidado aí. Toda a cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar de novo. É claro que isso não vai funcionar. O que eu disse? Espera, então todo o shopping está iluminado? Vamos descobrir. Pronto, tá pra ver isso? Espera, eu... Eu sei o que você está tentando fazer e... Eu estou muito feliz que você não está morta. Quero dizer... Eu estou feliz que estamos juntas de novo e... Não era verdade. Tudo que eu disse antes de ir embora. Não era verdade. Como você é dramática. Trouxa, você que começou! Está de brincadeira? Está de brincadeira? Está de brincadeira? Está de brincadeira? Eu tenho que arrumar um trampo logo, porque eu tenho fatura esse mês que eu vou conseguir pagar, entre aspas, né? Se quiser que você me ajude também... Mas... Mês que vem, mano... Já era. Não vou ter mais dinheiro ainda. Como é que eu faço para subir lá? Então eu tenho que arrumar um trampo logo. Eu vou fazer isso. Se eu comprar um amarelinho... Eu vou ligar naquela agência que eu liguei que tinha marcado para mim alguma coisa. Para saber se eles tentam de... De alguma forma consegue de novo marcar para mim alguma coisa. Eu nunca sei sabe. Um... Eu nunca sei. Um... 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 . 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 O que é isso? O que é isso? Eu gastei mais por causa do dentista, que aí eu tive que parcelar algumas coisas assim. Aí eu vou ter parcela fora do meu orçamento, com condições de pagar, que é o mês que vem, né? Mas o mês que vem você vai fazer isso? Não. Não, mês que vem só o dentista, depois do mês que vem só vai ser a unidade, só vai ser a única unidade. Não, mas tem valores que eu parcelei em outras coisas, né? Comprei o carregador, que eu parcelei duas vezes, comprei a calça, comprei o tapete, tapete não, não, tapete foi pra esse mês. A calça também foi parcelar? A calça foi parcelar duas vezes, aquela mulher pega mais a meia que dá 60. Aí ficou tipo um desvalorizado. Eu não sei quanto tem, tem que ver no meu, mas tem mais que 150. Apesar que eu vendi o aparelho, nós vendemos o aparelho pro Fernando, que de alguma forma ele vai querer comprar, ele não deu posição, mas se ele for comprar já vai ajudar. Ah, cara, maldito gato. Ainda vai sobrar, pelo jeito aí. Ah, você deu um pedaço. Ah, meu Deus, tá congelando. Droga, tá tentando me matar? Ah, cara. Precisa de energia. Vamos lá, fim da linha. Bom dia, meu amor. Dá um beijo, me dá um beijo. Vamos lá, vai assistir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Merda, trancada. Tchau. 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 E é hoje. Nada. Sem combustível. Sem combustível. Droga. Você está jogando? Você está jogando? Você está jogando? Eu não sei quem é que estava de manhã. Fazio. Quem sabe acho um pouco. Tchau. 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 Ah, vazio. Ah, vazio também. Ah, bingo! Certo, como é que faz isso? Pega a mangueira e... chupa pra fora, certo? Vamos lá. Ok. Beleza. Isso deve servir. Vamos lá. Beleza. 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 Nota mental? Não tocar em água eletrificada. Entendi. Bem, a porta tá aberta. Calma. Calma. Continua olhando pra frente. Vai ficar tudo bem. Você não vai cair na água e fritar que nem batatinha. Manson sinal para não ranar. Vai ficar até lá. É difícil. Coito! Ah! 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 Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?